No último final de semana foi realizado o Festival SESI Música, evento que pretende descobrir novos talentos entre os industriários. Este ano a temática foi o sonho de Dalva e de Oliveira, e na final do festival foi apresentado um musical homenageando as cantoras da área de ouro no raio do Brasil. Pois é, bacana isso, né, irmão? E na apresentação que você acabou de citar, cantoras campinenses interpretaram nomes como Ângela Maria, Marlene, Isaurinha Garcia e Emilinha Borba. E o Diversidade, é claro, mostra agora como foi a produção deste musical. A era de ouro do raio sendo resgatada para os palcos. Foi com esta proposta que algumas cantoras de Campina Grande foram convidadas para interpretar canções de importantes artistas desse período da música brasileira. Eu sou Adília Uchoa, e nesse grande espetáculo eu estou interpretando Ângela Maria. Eu sou Regina Sampaio, e neste musical eu estou fazendo Marlene. Eu sou Gitana Pimentel, fui convidada para fazer Isaurinha Garcia no musical O Sonho de Dalva. Eu sou Lara Salles, e estou fazendo a Emilinha Borba, Rainha Emilinha. O musical foi apresentado no último sábado no Festival Cési Música. Este ano o evento trouxe a temática O Sonho de Dalva de Oliveira, voltado para músicas das décadas de 30, 40 e 50. Esse musical que o Festival Cési Música cria é o resultado de um trabalho de pesquisa e estudo junto com os trabalhadores da indústria. Nós damos a oportunidade a esse colaborador de estudar um pouco sobre a vida de cada artista. Todo ano a gente cria uma temática. Ano passado nós criamos a temática com homenagem Ana Elis Regina. E esse ano nós vamos estar homenageando as cantoras do rádio, onde a gente vai estar homenageando a própria Dalva, Ângela Maria, Marlene e Isaurinha Emilinha. Para produzir o espetáculo, que teve direção musical de Jonas Sampaio, as intérpretes tiveram de realizar um trabalho minucioso de pesquisa. Cada uma recebeu o convite de acordo com a cantora, que se parecia mais, né? No olhar, nos trejeitos, no sotaque, enfim. E ficou de cada uma também estudar um pouco, fazer o laboratório de sua cantora. Nós estudamos a forma como eles falavam, o puxado de R, né? Descobrimos coisas bastante interessantes. A apresentação traz canções que podem ser desconhecidas para as novas gerações, mas que marcaram muitas pessoas. A importância de fazer um trabalho trazendo de volta as cantoras do rádio é o mesmo que estar contando uma história em que a música, num certo tempo, deu significado à história brasileira, à história artística musical. E até hoje, né? É uma coisa que vai se perpetuando e quando a gente repete, a gente vai reavivando toda uma história. Contar a história da música pela própria música, então assim, é encantador. Apesar do musical ter sido produzido especialmente para o Festival SESI Música, suas participantes falam da experiência e não pensam em engavetar o projeto. Cantar as coisas do rádio, para mim, é muito bom e muito familiar. Eu digo que sou uma novinha, mas que vivi naquela época, tenho certeza, de alguma forma, de algum modo. E a gente acha que é realmente interessante dar continuidade a esse projeto. Eu acho que é um show que merece ser apresentado várias vezes, é interessante, é cultural, é rico. E quem não conheceu aquela época, vai conhecer e vai se apaixonar, com certeza, como nós nos apaixonamos. E eu acho que o público precisa conhecer esse trabalho, porque está lindo. E eu acho um desperdício que ele não seja feito mais vezes. Música Música Música